Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje eu vou passar a introdução desta linda canção para você. Mãe Amorosa, essa é 1900 em disco de vinil. Vamos lá! Caramba, pessoal! Bem lembrado! Mãe Amorosa, Abel e Caim. Bom, eu me chamo Adel Oliveira, que não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça, vai deixando seu joinha e ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. E para você que gosta das músicas do Amado Batista, a gente tem uma promoção muito bacana de 32 solos com harmonia, batida e solinho. Para os interessados, o meu rap vai estar aqui em cima do vídeo ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. E se é mais delongas, vamos ao que interessa. Mãe Amorosa, essa é bonita demais, tá? Bom, pessoal! Os acordes que eu utilizei nesta introdução foram os acordes de sol maior. Quando ele começa o solo, entra um acorde de ré com sétima. Ré com sétima. O corte dó maior. Sol maior. Ré com sétima. Sol maior. Mais uma vez. Ré com sétima. Dó maior. Acorde de sol maior. Ré com sétima. Sol maior. Agora tem preparação de sol com sétima. Para ele entrar cantando um acorde de dó maior. Ele vai entrar cantando um acorde de dó maior, tá? Então, sol maior. Depois vem o acorde de sol com sétima. Para você que não tem o conhecimento deste acorde de sol com sétima, é desta forma aqui, ó. Feito desta forma. É o primeiro dedo na corda 1, casa 1. Dedo 2. Quinta corda, casa 2. E o dedo 3. Sexta corda, casa 3. O acorde de sol com sétima. Que tem este acorde de sol com sétima aqui também, ó. Só que é pestando. Tá? É o mesmo, só com sétima aqui. Então, vamos lá mais uma vez. Ré com sétima. Dó maior. Corde de sol maior. Ré com sétima. Corde de sol maior. Mais uma vez. Ré com sétima. Dó maior. Corde de sol maior. Ré com sétima. Corde de sol maior. Agora, ó. Só com sétima. Ele vai entrar cantando com a corda de sol maior. Tá? Vou passar para você agora a batida. A batida vai ficar desta forma aqui, ó. Como acompanhamento agora de sol maior. A batida é simplesinha, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Com o polegar, vocês vão tocar na tônica do acorde. O dedo 1 na terceira corda. Dedo 2 na segunda. E o dedo 3 na primeira corda. Primeiro polegar. Vocês vão puxar as três cordas ao mesmo tempo. Agora, com o dedo 1, ou seja, o dedo indicador, para baixo e para cima. Mais uma vez. Polegar. As três cordas de baixo ao mesmo tempo. A corda sol, a corda si, a corda mi. Puxar ao mesmo tempo. Com o dedo 1 para baixo e para cima. A batida é essa aí, ó. Lentamente, ó. A batida é simplesinha. É simplesmente agora você dar continuidade à sequência da batida, ó. Agora o que vocês vão fazer? Simplesmente você vai agora aumentar a velocidade para chegar no tempo da música. Eu vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida. E vou aumentar aos poucos para chegar até no tempo da música. Ou seja, na velocidade da música, ó. Já chegou no tempo da música, ó. Mais uma vez. Agora só com o sétimo. Abatindo os acordes são isso aí. Vamos para o sol. O sol não está saindo aqui, ó. Dedo 3, terceira corda, casa 7. E o dedo 3, primeira corda, casa 7. Duas paletadas para baixo, ó. Vou fazer a primeira frase aqui, depois vou explicando passo a passo, ó. Vamos fazer essa parte aqui, essa frase do sol. Dedo 2, terceira corda, casa 7. Dedo 3, primeira corda, casa 7. Duas paletadas para baixo, ó. E lembrando que vocês têm que abafar essa segunda corda aqui, ó. Vocês vão abafar essa segunda corda com essa região do dedo aqui, encostando sobre a corda si, né? Que é a segunda corda, ó. Desse jeito aqui, ó. Passar aí só o som da terceira corda, ó. Estão batendo nas duas cordas aqui, ó. Mas só está saindo o som da terceira corda, ó. Entendeu? E o dedo 3, primeira corda, casa 7. Isso assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Duas paletadas para baixo. Dedo 2, terceira corda, casa 7. Dedo 3, primeira corda, casa 7. Duas paletadas para baixo, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 2, terceira corda, casa 9. Então vamos lá. Lentamente. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 10. E o dedo 2, terceira corda, casa 11. Mais uma vez, lentamente até aqui, ó. Agora, dedo 2, terceira corda, casa 14. E o dedo 3, primeira corda, casa 14. Duas paletadas, ó. Vamos até aqui. É uma paletada só, tá, pessoal? Não é duas não. Perdão, é uma só, ó. Volta. Dedo 1, primeira corda, casa 10. E o dedo 2, terceira corda, casa 11, ó. E agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 2, terceira corda, casa 9. Essa foi a primeira frase do solo, ó. Lentamente. Próxima frase é essa aqui, ó. Dedo 2, terceira corda, casa 12. E o dedo 3, primeira corda, casa 12. Uma paletada só pra baixo, ó. Volta. Dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 2, terceira corda, casa 9. Uma paletada só também, ó. E volta. Dedo 2, terceira corda, casa 7. E o dedo 3, primeira corda, casa 7. Vamos até aqui lentamente. Próxima frase do solo, é essa aqui, ó. Essa frasezinha aqui, ó. Mais uma vez. Então, tá saindo aqui, dedo 1, primeira corda, casa 7. E o dedo 2, segunda corda, casa 8. Uma paletada só pra baixo, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 3, segunda corda, casa 10. Essa mesma frase aqui, na casa 10 e 12, ó. Dedo 1, primeira corda, casa 10. E o dedo 3, segunda corda, casa 12, ó. E agora, dedo 1, primeira corda, casa 12. E o dedo 2, segunda corda, casa 13. Duas paletadas, ó. Mais uma vez. Volta, ó. Dedo 1, primeira corda, casa 10. E o dedo 3, segunda corda, casa 12. Uma paletada só pra baixo, ó. E agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 3, segunda corda, casa 10. Uma paletada só também pra baixo, ó. Então, vai ficar assim, ó. Próxima frase é essa aqui, ó. Dedo 1, primeira corda. Saindo da casa 5. E o dedo 3, segunda corda, casa 7, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 7. E o dedo 2, segunda corda, casa 8, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 3, segunda corda, casa 10. Vai ficar assim, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa. Saindo da casa 10. E o dedo 3, segunda corda, saindo da casa 12, ó. Duas paletadas pra baixo, ó. Volta, dedo 1, primeira corda, casa 8. E o dedo 3, segunda corda, casa 10. Uma paletada só pra baixo, ó. E agora, o dedo 1, primeira corda, casa 7. Saindo da casa 7. E o dedo 2, segunda corda, saindo da casa 8. Uma paletada só pra baixo. O solo completo é isso aí. Vamos nessa frase aqui, tá? Ó. Agora, vamos no solo. Aí, quando vai repetir novamente o solo completo. Quando chegar aqui, ó. Ó. Mas vocês vão fazer essa frasezinha aqui, ó. Então, tá saindo aqui, dedo 2, terceira corda, casa 7. Dedo 3, segunda corda, casa 8. Dedo 2, segunda corda, casa 7. E o dedo 1 pra finalizar, segunda corda, casa 6. Vai ficar assim, lentamente, ó. Isso é quando eu repetir o solo novamente. Então, vamos fazer o solo completo pra você, lentamente. Vamos lá. E aí E aí Vai começar tudo novamente. Agora, ó. Já entra no acorde de Dó maior, cantando no acorde de Dó maior. Agora eu vou fazer o solo um pouquinho mais rápido. Vai ficar assim, ó. De novo. Agora, ó. A música é essa aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. É nóis. Tamo junto. Tchau.